No tag de volta e rapaziada, informação de agora à noite, Alex Telles e também um jogador que já esteve na mina do Grêmio e voltou a querer jogar no Grêmio. Olha que coisa maluca, vou falar sobre Alex Telles e ele, a Bubacar, os dois nomes que estão agora nesse vídeo, nessa informação que eu tenho para trazer para vocês. E rapaziada, também quero lembrar para vocês aí de nada mais, nada menos que é lá a Betano, nossa super parceira. Então já chega lá te cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado, fortalece, utiliza o cupom no tag, tu vai ganhar aí ainda um super bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Beleza rapaziada? Então não perde tempo, vai na Betano, vai na melhor, pô e a Betano é a parceira oficial aí do Brasileirão, né rapaziada? Então não perde tempo e vai na Betano, fechou? Rapaziada, deixa eu falar para vocês então duas informações, né? A primeira sobre Alex Telles. Alex Telles que não está mais no Alnasser, né? Recindiu o seu contrato, então ele estava livre para ser negociado. Um jogador super simples, então, de ser contratado. Porém, rapaziada, informação de agora à noite, agora, 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 ele já tem novo clube. Alex Telles já é novo reforço do Botafogo, exatamente isso. Botafogo, exatamente o fogão, é o novo destino de Alex Telles. Achávamos que o Alex Telles poderia voltar para o Grêmio, né? Pode ser que um dia até retorne, mas a gente achava que depois de vir para o Brasil, né? Na verdade, quando ele voltasse para o Brasil, ele fosse escolher o Grêmio. Mas hoje em dia, cara, essas safs aí estão tomando conta, então, quem tiver mais grana vai conseguir levar aí o jogador, né? Então, consegue ter aí um, fazer um projeto ainda melhor. E o lateral, então, que ficou livre, foi, então, contratado pelo Botafogo. Hoje, que é o final da janela de transferências, e o fogão, então, conseguiu fazer essa super contratação de Alex Telles, lateral esquerdo. Cara, de verdade, o Botafogo tem tudo para ser campeão, cara. O Cuiabano se lesionou, né? Parece que ele vai ficar um mês fora. E aí, o Botafogo foi lá e acertou a contratação dele, de nada mais, nada menos que Alex Telles. Cara, é impressionante. Inclusive, vou até colocar aqui para vocês a fonte, né? Que é do Lance, a informação de agora à noite, lá do lance.com.br. Vou colocar aqui na tela para vocês. Mas, está aí, então, a contratação de Alex Telles. Glorioso, adiu rápido para contratar o lateral esquerdo, que rescindiu com o Alnasser nessa segunda-feira. Cara, olha que coisa maluca. Rescindiu nessa segunda-feira, e nessa mesma segunda-feira, o Botafogo já conseguiu contratar o jogador. Já estava conversando, possivelmente, né? E aí, foi confirmada, então, a contratação do jogador Alex Telles. Ele está com quantos anos? 30 anos, eu acho. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver a idade dele. 31 anos. 31 anos. Informação inicial foi do Fabrizio Romano. E aí, confirmada a contratação do jogador. Infelizmente, não veio para o Grêmio, né? E também, uma outra informação, é do Abu Bakr. O Abu Bakr ligou para o Grêmio, nesse início da janela de transferência, exatamente. O jogador de 32 anos quis retomar uma negociação com o Grêmio. Porque a gente sabe que o Grêmio estava querendo contratar ele, estava tentando. E aí, ficou naquela, e o Abu Bakr não teve um avanço, né? Não teve, parece uma vontade naquele momento. E agora, no final do primeiro semestre, o Abu Bakr chamou o Grêmio para tentar negociar. Porém, o Grêmio já estava aí com negociações muito adiantadas para ter o Martin Brightwhite. Então, aí também o Matias Arezzo, né? Então, os dois já estavam praticamente contratados, estava muito bem avançado. E aí, o Grêmio não quis conversar com o Abu Bakr. Nem teria como contratar, já que já estava trazendo dois centroavantes. E aí, precisava ainda trazer outros jogadores, outros nomes. E o Grêmio não iria apostar suas fichas, né? No Abu Bakr. E, infelizmente, então, o Abu Bakr não foi aí, não foi dessa vez que ele veio para o Imortal. Beleza, rapaziada? As informações são essas. Deixa o teu like, te inscreve no canal, que é muito importante. Tamo junto, aquele abraço. Valeu, falou e fui!